Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Se você já está com saudades de Stranger Things, a Prime Video preparou uma série que vai te ajudar a matar toda essa saudade. A série se chama Paper Girls e eu te conto mais sobre ela neste vídeo. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série e neste vídeo eu vou te contar mais sobre a série Paper Girls ou Garotas de Papel no título em português. Se você gosta de tramas cheias de suspense, mistérios, cheios de reviravolta, tecnologia do futuro, viagens no tempo e muito mais, principalmente uma química entre todas as personagens, então você vai gostar dessa série chamada Paper Girls ou Garotas de Papel. E se você gosta desse tipo de trama, então já deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu e vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa nova série que já está chamando a atenção aí dos fãs de séries, do grande público, principalmente quem gostava também de tramas como a de Stranger Things. Aqui na trama da série a gente vai acompanhar então a história de quatro garotas que logo em algumas horas até após o dia seguinte ali do Halloween, elas veem a sua vida mudar. Mais precisamente ali pelo ano de 1988, há quatro entregadoras de jornal logo após o Halloween e elas saem em suas rotinas para fazer as entregas de jornais, assim como fala do título da série. E aí aqui a gente vai conhecer quatro jovens chamadas Erin, Mac, Tiffany e KJ. Elas estão ali na sua rotina para entregar os jornais. Quando elas se deparam, elas estão no meio de um fogo cruzado, em uma batalha, numa verdadeira guerra entre viajantes do tempo. E aí vem a vida delas literalmente mudar para valer radicalmente, principalmente porque ali no meio dessa guerra toda elas são transportadas para onde? Para o futuro. E além de tudo, além de elas viajarem no tempo, além de elas viajarem no futuro, elas vão acabar se deparando com versões delas mesmas, ou seja, versões adultas delas mesmas e ali elas vão ter que lidar com diversas situações. Primeiro para tentar voltar para casa e outra para tentar lidar com as versões que elas se viram ali adultas, que não necessariamente era como elas se imaginavam ser em suas versões adultas. Ou seja, já pararam para pensar em uma coisa dessas. E como se não bastasse, se só isso ali fosse apenas a confusão da vida delas, elas ainda têm que lidar com uma facção chamada Old Watch, que é uma facção que tenta restabelecer a linha do tempo, ou seja, elas caçam pessoas que viajaram no tempo. E essa facção chamada Old Watch, elas acabaram criando essa militarização para que eles pudessem ficar sempre no poder. Ou seja, eles controlam quem pode viajar e quem não pode viajar no tempo. E daí, além de tudo isso, para elas poderem sobreviver, essas meninas vão descobrir uma forma de tentar voltar para casa, ao mesmo tempo que elas vão precisar confiar uma nas outras e também nelas mesmas. A série foi inspirada em uma história em quadrinhos, uma graphic novel lançada entre 2015 e 2019, que inclusive está disponível no Brasil se você quiser comprar e conferir mais. E segundo os críticos, ela está sendo muito fiel à sua obra original. Ela chegou até, a versão em quadrinhos, o GB, chegou até a ganhar o prêmio máximo da categoria ali, que é o prêmio Eisner, que gostou-se o Oscar do mundo dos quadrinhos. E apesar da sua comparação prévia com o Stranger Things, por ter as meninas ali para adolescentes de bicicleta e todas essas paradas, a série tem sua própria personalidade. Ela traz também referências ali a clássicos da década de 80, principalmente no mundo de filmes, artefatos. Até no primeiro episódio, elas falam ali do Walkman. Walkman, muita gente que está assistindo esse vídeo talvez não saiba o que é o Walkman, mas está ali em Walkman, que é uma grande referência ali à tecnologia da década de 80. E como eu estava falando, ela tem sua própria personalidade, sua própria originalidade e vale muito a pena assistir. E assim como o roteiro da série está sendo bastante elogiado, a história da série está sendo bastante elogiada, a gente precisa também destacar aqui a química entre as quatro protagonistas, que funciona muito bem aqui nessa série. Por exemplo, a gente conhece a jovem Erin, que está no seu primeiro dia com a entregadora de jornal, e ela acaba cruzando seu caminho com outra jovem, a Mac, que daí é que é uma garota bastante durona, porque ela vem também de uma família bastante problemática. Também a gente conhece a KJ, que vem aqui de uma família, ela é uma garota modelo, aquela garota exemplar, que vem de uma família rica judia. E também a gente conhece a Tífela, e uma garota que é bastante descrita como esperta, mais inteligente do grupo e bastante genial. Daí quando as quatro garotas acabam se reunindo ali de alguma forma, enquanto elas também lidam com problemas e com alguns valentões na rua em que elas estavam, elas acabam se deparando ali com toda essa bagunça entre os viajantes do tempo. Daí elas vão se esconder numa casa e quando elas saem, o céu está todo roxo, o mundo está bastante transformado e não é mais o mesmo mundo em que elas estavam há poucos segundos atrás. Paper Girls, ou Garotas de Papel, tem em sua produção grandes nomes ali assinando roteiros que já trabalharam em Toy Story e também nos filmes do Thor. A série já tem todos os seus episódios disponibilizados na Amazon Prime Video. E agora é para você, você já assistiu a série, já começou a assistir? Conta aqui nos comentários o que você achou dela. Então ainda esquece da passagem lá no Instagram para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade da sua série favorita e nenhum trechinho da sua série favorita que eu sempre deixo lá nos Reels. E já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.